Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um nhoque de abóbora cabotchan sem glúten, sem lactose. Gente, olha a delícia que ficou esse nhoque de abóbora. Olha o molho meu, meu molhinho de berinjela, mas não tem no canal esse molho de berinjela. Vocês vão ver só o vídeo, a receita só do nhoque de abóbora sem glúten, sem lactose. Gente, pensa numa delícia, eu amo nhoque de abóbora. Vocês gostam? Deixa um comentário pra mim aí se vocês gostam. Qual nhoque vocês mais gostam? Deixa nos comentários pra mim. Vamos pra receita pro nosso nhoque de abóbora sem glúten, sem lactose, delicioso, super fácil de fazer? Vamos pro nosso nhoque sem glúten. Nhoque de abóbora sem glúten. Aqui eu tenho meio quilo de abóbora. Tá vendo? Meio quilo. Meio quilo tava com a casca, tá gente? Ela tá sem a casca, então já não tem mais meio quilo. Mas eu tô usando meio quilo de abóbora com a casca, eu tirei a casca. Eu tô usando essa abóbora aqui, ó. Essa abóbora japonesa. E a abóbora acabou tcham. Aí vocês vão falar assim, ah, mas ela é muito dura pra tirar a casca, como que eu faço? E essa abóbora aqui, ela não foi cozida na água, tá bom? Não cozinha na água. O que que eu fiz? Eu comprei um quilo de abóbora. Aqui tem meio quilo. Dividi, pesei o meio quilo, né? Aqui tem meio quilo. E aqui também tem meio quilo, só que aqui tá sem a casca, né? Eu peguei ela desse jeito aqui, ó. E levo pro micro-ondas. Desse jeito, pro micro-ondas. Eu levo pro micro-ondas. Até ela ficar bem molinha e a gente conseguir pegar uma colherzinha, tira o miolo, descarta o miolo. Aí vocês raspam com a colherzinha pra tirar a polpa da casca. No micro-ondas fica molinha pra fazer isso, tá? E não precisa colocar água, nada. Aí vocês vão falar, Bete, eu não tenho micro-ondas, como que eu faço? Vocês pegam do jeito que tá aqui, ó. Enrola no papel alumínio e leva pro forno. Pro forno 190, 200 graus, uns 20 minutos, 25. Até vocês verem. Vai olhando, né, gente? Até vocês verem que ela tá molinha pra poder... A polpa tá molinha, depois vocês raspam do mesmo jeito que eu fiz. Raspa, deixa a casca, tá? Foi assim que eu fiz. Com a minha metade aqui. Agora, como eu vou fazer sem glúten, eu vou usar farinha de arroz. Ó. Tá vendo, ó? Farinha de arroz. Não tem glúten. Tá bom? Eu tô fazendo sem glúten, mas se vocês quiserem colocar farinha de trigo, quem não tiver intolerância ao trigo, então use farinha de trigo, tá? Mas eu tô usando sem... Tô usando de arroz. Mas pode usar de trigo, se vocês não tiver problema nenhum. Vou usar um pouquinho de orégano. Um pouquinho de sal. Sal é a gosto. E vou dar o ponto, até dar o ponto, tá? Com farinha de arroz. Uma, ó. Duas, colher bem cheia. Vamos ver até dar o ponto. Depende da quantidade que vocês forem fazer, tá? Já usei duas, né? Três. Quatro colher. Até dar o ponto da gente fazer uma cobrinha, pra gente cortar ela, tá? O zinhoque. Bete, não vai ovo? Não. Nesse aqui não vai ovo, não. Gente, vai ter que ser a mão mesmo, tá? Pra gente sentir o ponto, tem que ser na mão. Já coloquei quatro, né? Vou colocar mais ainda, ó. Ó, cinco colher. Se precisar, vou pegar mais. Cinco ou seis colher que foi, gente. Depois eu vejo no vídeo quantas que foi. Mas é isso, ó. É até dar o ponto. Pra gente conseguir fazer os nossos zinhoques. Deixa eu pegar um pouquinho pra jogar aqui na mesa. Ó, coloquei mais um pouco aqui, ó. Esse zinhoque aqui, sabe com o que eu vou comer ele? Gente, eu não vou comer esse zinhoque aqui, depois que estiver prontinho. Eu não vou comer com... Com carne, não. Eu tenho um molho de berinjela que eu fiz ontem, pra janta. Eu fiz um molho de berinjela e fiz... Ó, eu vou colocar mais... Ó, mais uma colher. Vou colocar mais duas colheres, ó. É o que eu falei pra vocês, é até dar o ponto, tá? Então, eu fiz ontem, eu fiz o macarrão aqui em casa e eu fiz o molho de berinjela. E sobrou um pouco de molho de berinjela. Por isso que eu tô fazendo esse zinhoque aqui, que eu vou servir com molho de berinjela pra mim, que eu adoro. Vocês já comeram molho de berinjela? Não gravei, não, o molho de berinjela, não tá no canal, não, tá? Mas se vocês gostarem do molho de berinjela, não souberem fazer... Ó, já dá pra gente fazer assim, rolinho. Então, não precisa, não vai mais... Eu só vou dar uma lavada na minha mão. Não vai mais farinha de arroz, tá? Se vocês forem fazer com trigo, pode ser que vá menos trigo, tá? Então, vocês vão colocando até dar o ponto. Tá vendo, ó? Agora a gente vai cortar. Ó. Faz rolinho assim, ó. E corta igual o de farinha que a gente usa, de batata normal que a gente usa, tá? Aí vocês vão perguntar, Bete, eu posso fazer esse mesmo nhoque com batata? Pode. Mas não cozinha batata na água, gente. Cozinha ela no micro-ondas ou no vapor. Porque se vocês cozinham na água, o que que vai acontecer? Aí vocês vão ter que pôr muita farinha, tá? Vocês viram a quantidade que eu já usei aqui, né? Vou pegar a faquinha ali. Ó, e a gente corta, ó. Tá vendo, ó? Vamos reservar. Ó. Outra coisa. Vocês vão me perguntar se eu posso fazer com outro tipo de abóbora? Pode. Mas é o que eu falei, cozinha no micro-ondas, no forno. E pode ser que outro tipo de abóbora, pode até ser que vá mais farinha de arroz, tá? Então, vocês, até dar o ponto, vocês fazerem bolinha assim, ó. Bolinha não, né? Fazer um rolinho. Olha, eu só vou terminando de cortar a casquinha. De cortar isso aqui. E já eu volto pra gente fazer o quê? Pra gente cozinhar. Tá? Vou cortar tudo isso aqui, ó. Depois nós vamos cozinhar. Olha, na minha mesa não tá grudando. Mas se começar a grudar, vocês coloquem um pouquinho de farinha na mesa. Tá? Ó. Na minha aqui eu não coloquei mais. Só aquela hora, só. Tá? Depois a gente cozinha, gente, normal. Com aquela água fervendo que a gente joga de uma vez. Quando subiu, a gente tira. Tá? Só isso. Olha, já terminei de cortar. Tá? Agora eu vou levar. Vamos cozinhar eles agora, tá bom? A água já tá ali começando a ferver. Olha, a água tá fervendo. É só a gente ir colocando, ó. A hora que subir, a gente tira. Aí já tá cozido. Ó, subiu. Tá vendo? Agora a gente tira, ó. Tá? É só isso, ó. Não ponha muito de uma vez, tá? Só um pouco, só. Pra não grudar lá dentro. A hora que subiu, vocês tiram. Peguei essa aqui que é melhor. Ó, tá vendo? Ó, subiu. É só ir tirando. Ó. Tá vendo? Só isso. Se vocês quiserem fazer no forno, pode fazer também, tá? Terminando. Já tô terminando já, hein? Ó. Tá vendo? Fica observando, tá? Se não, acaba virando sopa. Aí cozinha demais. Já acabou. Ah, essa água aqui, ó. Vocês não joguem fora não, tá? Faz uma sopa com ela. Pode deixar ela esfriar. Se vocês não for usar no dia, vocês podem congelar ela, fazer uma sopa, fazer um arroz, se colocar as caldas aqui, ó. Fica uma delícia. Tinha um gostinho de abóbora maravilhoso. Bom, já terminei o meu aqui. Olha só os nossos zinhoques de abóbora. Olha que delícia, ó. Tá vendo que delícia? A água tem que tá bem fervendo, tá bom? Agora eu vou servir aqui, ó. Com o meu molhinho que eu gosto. Deixa eu pegar ali, ó. Ó. Ó que delícia. Ah, esse aqui é o meu molhinho de berinjela. Vou fazer com esse molhinho. Vou comer com esse molho, ó. Que delícia de molho de berinjela. Já comeram? Ó. A delícia, ó. Olha isso. Deu água na boca. Ó. O nosso nhoque sem glúten, hein? Ó. Sem glúten. A delícia. Deixa eu cortar um pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? A delícia. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. O nosso nhoque de abóbora sem glúten. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esqueçam de dar o joinha. Compartilhe o vídeo pra quem vocês conhecem que tem intolerância ao glúten. Tá? Ao glúten, então, compartilhe o vídeo. Não esqueçam de dar o joinha e de ativar o sininho, tá? Se não for inscrito, se inscrevam no canal. E essa foi a nossa receita de hoje. O nosso nhoque sem glúten. Sem glúten e sem lactose, né? Porque eu não usei leite também, não usei manteiga, né? Olha a delícia. Olha isso, ó. Gente, olha isso. Servido? Muito obrigado. Servido? Servido? Servido?